Nem tudo é alegria para os torcedores argentinos no Catar. Às vésperas da final da Copa do Mundo contra a França, muitos fanáticos pela Albi Celeste se queixam da falta de ingressos para a decisão. Nesta sexta-feira, dezenas de torcedores se reuniram pelo segundo dia seguido em frente ao hotel onde estão os dirigentes argentinos. O que queremos é ter acesso a ingressos com preço oficial. Acontece que estão revendendo a preços como 5 mil dólares. E isso é muito para nós que estamos aqui desde o início e que já compramos muitas entradas. Não pedimos nada de mais e nem queremos causar confusão. Só queremos ter a oportunidade de torcer mais uma vez pela Argentina. Sabemos que há entradas à disposição. Não estamos pedindo nada mais do que o apoio da Associação de Futebol da Argentina, que eles nos ajudem a conseguir entradas pelo preço oficial. O estádio de Lusayu tem capacidade para 88 mil e 900 pessoas e estima-se que pelo menos 30 mil argentinos estejam no Catar. Cada país classificado para as quartas de final recebeu uma carga extra de entradas para os jogos posteriores. Mesmo diante da chegada de mais torcedores da Argentina e da França para a final, ainda não foi anunciado se um novo lote de ingressos vai ser colocado à venda. É um negócio para pouquíssimos. Tive que comprar todas as entradas da Argentina em revendas. Quem revendia fora do campo tinha pelo menos de 15 a 20 ingressos, um monte de entradas, fora as outras que poderiam ser vendidas com apenas uma ligação telefônica. De acordo com os torcedores argentinos, ingressos que deveriam custar 750 dólares eram oferecidos a mais de 4 mil dólares. Já as entradas mais caras, que segundo a FIFA deveriam ter o preço de 5.850 dólares, eram negociadas a mais de 14 mil dólares.